Olá a todos vós, bem-vindos à parte 3 do Unbox Paperback Livros Sonhos. A parte 2 terminou no Arcerca do Conteúdo Extra. Aqui, capítulo 14. A Parábola do Porquinho, a decisão e o destino. Era uma vez uma fazendinha em que um fazendeiro criava, dentre outros animais, alguns porquinhos, que viviam em um pequeno lamaçal. Apesar de possuir muitos outros animais valiosos, o fazendeiro valorizava mais os seus porquinhos, porque eles eram muito infelizes no querido lamaçal. Assim ele intitulava Criador de Porcos. O Corque, devido a um barulho alto e inesperado, alguns animais, dentre eles cavalos, se descontrolaram, acabando por arrastar um dos porquinhos para uma poça d'água, um mini laguinho na fazenda vizinha. O fazendeiro vizinho criava, dentre outros animais, algumas ovelhinhas lindas e limpinhas, que viviam nas proximidades desse laguinho. Apesar de possuir muitos outros animais valiosos, o fazendeiro valorizava mais as suas ovelhinhas, porque essas eram muito infelizes nas proximidades do laguinho. A C se intitulava Criador de Ovelhinhas. Logo que as ovelhinhas notaram porquinhas, elas se acolheram como um dos seus. Assim o porquinho passou a ser considerado uma ovelhinha. O fazendeiro teve o mesmo comportamento, tritava o porquinho agora limpinho como uma de suas ovelhinhas. E diferente delas, o porquinho gostava de passar tempo banhando-se no laguinho. Assim, estava sempre limpo e mais cheiroso que elas, era ele a melhor ovelhinha. Passou-se um ano até que seu dono notasse sua falta e o encontras juntas as ovelhinhas do vizinho. Assim ele pediu seu porquinho de volta, mas o vizinho respondeu que ele agora era uma de suas ovelhinhas e que não se importava se sua aparência era diferente. O dono do porquinho elogiou seu vizinho por suas nobres palavras, mas disse que por mais que ele pense ser uma ovelhinha, a sua natureza é ser um porquinho. Assim ele estaria muito mais feliz no lamassal que no laguinho. Assim os dois chamaram o porquinho para ele decidir com quem queria ficar. O porquinho prontamente atendeu, pois amava os dois donos e escolheu aquele que ele verdadeiramente se sentia a si mesmo. Que o porquinho se sentia mais feliz. Opção 1. O porquinho escolheu o criador de ovelhas, sendo que este lhe disse que não precisa pensar ser uma ovelhinha para andar limpinho e se banhar no laguinho, pois as suas escolhas importam. Ele escolhe quem ele é e o que quer ou não ser ou fazer. Assim ele pode ser um porquinho limpinho que gosta de se banhar no laguinho e ficar em meias ovelhinhas, bem como estar em um meio onde todos, mesmo diferente em aparência e natureza, são iguais em respeito e possuem todas as iguais oportunidades. Assim o porquinho sorriu e passou a ser chamado de o porquinho limpinho. Opção 2. O porquinho escolheu o criador de porcos, pois concordava com seu argumento. Apesar de gostar de se banhar no laguinho e estar em meias ovelhinhas, como o dono que o tratava igual a elas, a sua natureza seria um porquinho, e ele estava bem mais feliz em meia os seus no lamaçal. Assim ele era grato pelo acolhimento que teve, mas preferia voltar para o que era antes. Assim o porquinho ao chegar de volta no lamaçal se banhou de lama e sorriu. Sorria todo dia e passou a ser conhecido como porquinho feliz. Assim seu dono lhe disse, por mais que sejamos acolhidos não podemos mudar quem somos ou nossa natureza, pois estaríamos enganando a nós mesmos, pois somos destinados a um propósito maior que nós. Aqui a parábola do porquinho está com o nome, a leção e o destino no blog, é do conteúdo extra. Assim lá não tem a explicação aqui, basicamente, né? Ódio a literatura, o posto de teu emissário, basicamente, né? Enamorado de ti desde a infância, foste me aleguei prazer. Por muito, foste difícil de atrapar, mas agarrei minha tio quanto pude. Sorri contigo, chorei contigo, foste com melhor companhia. Aos poucos sei crescido a teu lado, hoje tenho vasto acesso ao que de que me fora negado. O mundo não nos pôde manter separados. Estou contigo e agora estás comigo. Não falo de recuperar o tempo perdido, pois não for o mesmo perdido. Aquilo da muito anelado por mim agora é realidade. Estamos construindo o nosso futuro juntos. Eu, como teu emissário e portador das boas novas, desejo ardentemente mostrar-te ao mundo e despertar aquela paixão que em mim despertaste como menino. Quero mostrar-lhes tua beleza de modo de ser apreciada como uma bela rosa, que outrora num pequeno infante despertaste e agora cresceu tornando-se um belo vale de lixo. Ó a minha cara que tem mais literatura. Pra quem não sabe, infante é criança e anelado é desejado de já o mundo, né? Carta a minha amada, nossa revolução de paz, basicamente. A forte que vem da vitalidade após perceber nas pequenas coisas, através dos símbolos que me mostram, pois a ti sou ligado para o laço afetivo. Nossa afinidade, ou mais que isso, nosso lamento provém de tempos imemoriais. Quando te vejo a dor suportar, quase mais lágrimas caem. Mas me dizes que és forte e que assim devo também eu ser. É um longo caminho de aprendizado ao teu lado. Assim vejo o sofrimento como algo ruim. Quer dizer, ainda vejo o sofrimento como algo ruim, apesar de saber que após o sacrifício, te percebe que este era mínimo, comparado ao que se obtém quando se entrega a providência. Providência aqui com o doutro maiúsculo, destino, né? O medo ainda é um obstáculo, mas não é intransponível. Queres me ensinar que através de suportar o sofrimento com resinação, obtém-se grandes coisas com o aprendizado que nos traz. Isso eu percebo, pois hei aprendido muito com meus sofrimentos do passado, ao visitar minhas memórias, analisando como terceiro parcial tal qual ator assiste sua gravação, para notar os erros e os acertos e aprender com eles. Mas na hora que os estou vivendo, não sou terceiro parcial, assim não é fácil. Mas creio que mudarás a força e o empenho para suportar. Mudarás é me mais ó, é apócrita, né? É contra a ação, basicamente. Cada vez que caio, olho palma dele e te vejo a cair comigo e a ajudar a me erguer novamente. Quando quero desistir, me fazes ver que vale a pena seguir lutando. Quando perco a batalha, me fazes ver que é importante seguir lutando. Não importa quantas vezes eu perco a caia, o importante é não desistir. Assim estarei pronto para a próxima batalha. Assim, quando me chamar, encontrar-me às esperançosas de verde. Pois me recordo que é importante seguir lutando. Essa é a nossa evolução pacífica de paz. Madeira. Por que coloca madeira? Porque o madeiro, na verdade, é a cruz, né? Porque era um madeiro, né? O verdadeiro valor da Sagrada Escritura. Essa aqui podeis ler no blog, basicamente. É interessante. A saga em busca de um sonho. Aqui o poema inédito, basicamente. Quando soube de ti, de pronto, decidi quem te queria estar. Por um ano, preparei-me para dar o melhor de mim para ti. Ao chegar em mim, batei-te a porta. Ao aceitar, me desviaste o plano da água para o tramonto. Pois era no tramonto que eu devia estar. Logo percebi que era ali que devia estar. Mas estávamos ao meu lado sem que te pudesse alcançar. Na segunda vez, estávamos acima de mim. Mas mesmo de ti distante, tive uma pequena felicidade. Passageira mais feliz. A próxima era a minha última oportunidade. Havia eu um plano para te chegar. Mas foi frustrado que as pessoas não sabiam que de ti já me namoraram há muito. Fui primeiro a ti, mas não te pertencia. Por vale de tristeza andava. Via pessoas que me suportavam. Mas não conseguia suportar a ideia de estar tão perto, mas inalcançável. Com a saída do hábito, a divisão que era inevitável veio à tona. Eu só sabia quem em ti queria estar. Mantive-me firme com os olhos voltados para o meu sonho. De ti, houve o suporte e a sede para manter-me firme em meu propósito. Ao final, a ti consegui chegar. A plena tupico de meu namorado. Foste muito melhor do que eu jamais imaginei. Só em ti tive a felicidade plena. E até agora é a melhor. Amada que tanto sonhei e lutei. Jamais me esquecerei de ti. Basicamente assim. E aqui é a frase final. Este poema aqui é inédito. Ou seja, não havia antes publicado no blog. Eu criei fotos de setembro de 2022 para um evento presencial. Enquanto a saga uma pessoa em busca de realizar um de seus sonhos. Começa desde quando ele teve o sonho. Passando por diversas fases. Em busca de realizar até que finalmente o logra. Enfim, aqui. Eu disse na parte do outro lado. Contando este, que os textos apresentados não possuem relação indireta com as três histórias. Talvez alguns deles, como este e o anterior, possuem relação indireta e simbólica. Eu havia dito em um evento que não... Pretendia publicar no blog. Realmente não foi publicar no blog, mas no livro. Aqui é do aniversário de Sistra. Aquele ser de Libra. Basicamente aqui. Está lá no blog também o conteúdo. Sobre a energia do divino. Aqui o texto. E vamos aqui. A questão das energias. E aqui basicamente a explicação. Vou passar para a explicação. Este é um extrato. Um posto antigo no blog. Que é a partir de um evento que me ocorreu na época. Eu criei por volta de novembro de 2021. São quatro energias. Pois aprendei principais entre as. Posso ter energias. Sempre foram quatro. Mas o motivo de eu colocar apenas três. Foi que é mais eficiente para cometer energia do desespero. Que é a energia divina. Com a energia divina. Pois esta última. Sempre foram quatro. Mas o motivo de eu colocar apenas três. Foi que é mais eficiente para cometer energia do desespero. Com a energia divina. Pois esta última é bem mais potente que a quarta energia. Explico. Dividindo as energias interiores e interiores da humanidade. Exterios. Energia divina e energia maligna. Interiores. Energia da paz e energia do desespero. A energia da paz. Seria equivalente humana da energia divina. Energia do desespero. Equivalente humana da energia maligna. Assim como eu já expliquei as outras. Aqui lá na frente do texto. Passei para a energia de paz. Como o próprio nome diz. Visa e atua na tranquilidade. Ela é bem mais rara atualmente. Mas pode ser amplificada. Com a calma e tranquilidade. Que se resolve um problema. Sem desesperar-se. E ao mesmo tempo. Passando segurança. Calma e tranquilidade aos demais. Eu a ocultei até este momento. Pois sempre acreditei que ela atua na prevenção. Ou seja. Deve ser prévio. Normalmente sua necessidade. Já quando se está em desespero. Assim ao usar a energia do divino. Para combater a energia do desespero. Acaba-se por gerar a energia de paz. Graças à confiança. E tendo o divino. Acaba por prevenir uma nova queda. Assim creio que vós já havia despercebido. Implícita no post. Do blog. Como eu sempre digo. Meus textos têm um escado oculto. Que transcende a literidade das palavras. É melhor eu ler aqui. Para ficar mais claro. Eu costumo falar muito. Energia do divino. Mas creio que não é explicado diferente em livros. Sei que falo muito em Deus. São, sãs, heróis, personagens, fantasmas, infantis, músicas. Tudo isso tem a energia do divino. Mas não é a energia do divino em si. Fonte. A fonte é o Deus Supremo. A autista que pode ser interpretado como um ente. Pessoa ou força. Mas mesmo interpretado como um ente. Dei de transborda a força. Por isso a mulher foi curada. Ou trocar a culpa de Jesus. A ver de Jesus possuía muita energia do divino. Por ser usada por Jesus. Daí a ideia medieval das relíquias. A coroa de espinho. A manhã de sangue de Cristo. Em outras palavras. Enquanto a maioria das pessoas acredita que os milagres acontecem pela fé. Ouçam-se pelas boas obras. E ouçam-se pelo conhecimento. Eu vendo que cada um acredita. Chega à conclusão de que existem três energias principais. Rondando a terra. A energia do divino. Aquela que amando o altíssimo. A energia maligna. Que não precisa dizer de onde vem. E a energia do desespero. Essa última pode emanar de vários locais. Mas é principalmente causa humana. Um dos sintomas é que a pessoa se vê sem saída diante de algo. Ela não quer fazer o mal. Mas não consegue raciocinar ou pensar coisas boas. Creio ser essa a fonte do suicídio. E daquelas pessoas cometem crimes e depois não sabem nem por que fizeram isso. A depender do desespero. Pode tentar adquirir a energia do divino de algum lugar. Uma música, etc. Basicamente o blog é a questão sobre isso. Mas isso se não estiver no momento crítico. Sem conseguir pensar coisas. Sem parar. Sem conseguir. Vamos um pouco mais devagar. Mas isso se não estiver no momento crítico. Sem conseguir parar de pensar coisas ruins. Nesse momento a coisa mais eficaz é não pensar em nada. Se a consciência não consegue raciocinar direito. Se te oferece só soluções que não pensarem estar normal. As quais nem preciso citar. É melhor desligá-la. Assim, intente-se variadamente e sentir a respiração. Enfim. Isso vai deixar o caminho para o teu antes da guarda. Santo, Deus, Jesus, Espírito Santo. Ou qualquer que seja o teu protetor em que acredites. Mostrar o que deve-se fazer. Quando souber a solução proposta por ele. Provavelmente já vai estar com a consciência ligada de novo. É difícil manter a mente vazia. Durante um intervalo grande de tempo. Mas o tempo que conseguir será necessário para receber a solução. Aí é só seguir a solução e confiar em quem te ajudou. As pessoas podem carregar as coisas contra a queda das três energias principais. E as pessoas forem expostas para não receber essas energias. A explicação eu já coloquei. Conteúdo extra. A real dimensão da fantasia. Que é interessante. As rosas estão para a lua, tal qual o amor está para o universo sem fim. Está no porte acerca da fantasia. Eu creio que o nome do porte é acerca da fantasia. Rosana aqui. Essa parte aqui eu explico sobre o corpo da professora Rosana. Esse texto basicamente está lá no blog também. Conteúdo extra. Através da música a gente tem uma sintonia com o divino em nossos corações. E aqui o comentário. Neste texto eu explico de onde veio a ideia para o nome da professora Rosana. Que mencionei este livro na parte da escola catequera da escola de Deus. Na história muito mais que uma escola. Enfim, ao tempo eu coloquei este texto no blog. Este aqui, olha. Que começa assim. Frequentemente eu sonhava. Eu ainda não havia feito a conexão entre tal curso da professora Rosana com a escola de Deus. Pois que eu ainda não havia feito a ligação entre as duas coisas. Muito menos o conceito de escola a tempo completo. Resposta antiga, né? Basicamente. Ao criar tal conceito, resolveu incluir o curso da professora Rosana nele. Pois em muito se relaciona com a ideia de escola de Deus. Assim, puder te ver na referida história uma decisão parecida com essa daqui. Essa do capítulo 22. É interessante como as três histórias são uma métrica de elementos de alguns dos meus sonhos. Como um toque de criatividade e fantasia. Vendo como podem ser completados, melhorados e usados para ensinar melhor os valores espirituais. Quando estou com uma folha em branco e caneta e cinto a inspiração. Para escrever saem as mais belas histórias e textos. Assim como alguns poucos elementos de sonhos. Pude criar toda a saga de um personagem que convive com duas enfermidades mentais. E usa sua espiritualidade para dar sentido e proposta a sua vida. Nas explicações, buscar deixar um pouco mais claros os valores que iria passar com elas. Pois meu trabalho de escritor tem como finalidade ajudar as pessoas a melhor bem viver com a ajuda da leitura. E de certa forma servir para dar um tratamento de pessoas com enfermidades mentais. Além de desenvolver a espiritualidade em todas as pessoas que por ela anseiam. Chegando a dar mais paz e desprez as pessoas. Assim o personagem em muitas coisas parece comigo. Mas por outro lado, graças ao toque de fantasia e criatividade. Acaba por transformar-se em um herói tal como um dos meus outros livros. Ou seja, eu ainda preciso desenvolver muito a minha espiritualidade para chegar ao rio do outro personagem. O brilho do luar. Em um ar desastre sou de uma princesa. Tão sublima e serena ao encontro de uma terra onde todos possam estar. Ela se põe a procurar. Neste forte vivo está a esperança solicitui a esperar. Pela bela princesa que vem a todos cativar. Este povo que outrora era como a folha a voar. É agora como a lua a refletir. O sol a brilhar. Um amor é como a vida. Sempre se pode esperar que algum dia torne com a verdadeira luz a brilhar. Os caminhos percorridos e o próprio luar. Essas poesias. Duas das três estão no blog. Não lembro qual. Aqui não está. Lembranças de uma estrela. A alma que então era a luz da alvorada. E agora como um pássaro dispersa sua vida aos rumos do luar. Rumos estes que se cruzam entre aqueles que se propõem a buscar. Pela alma desperta e a voz do luar. Caminho este percorrido por quem quer amar. O amor é algo vivo que se propõe a buscar. Pela bela alma que só conhece quem sabe amar. Como vós podeis perceber, meu estilo de poesia assemelha-se muito ao estilo de oração. Na verdade, oração para mim é uma forma de poesia dedicada ao ente celeste destinatário. Basicamente, a poesia demonstra o amor à musa e na oração a entidade celeste destinatária. Tanto essa como a poesia anterior as criei tanto tempo atrás. E de certa forma, formaram a base para uma das minhas primeiras coletâneas de orações. Em tal coletâneas também inclui algumas fábulas que escrevi. Coletâneas de oração da deusofia, basicamente. Pensamentos da inspiração A maneira que eu penso é a maneira que eu aprendo. Porque a verdadeira sabedoria vem do interior. Tu podes ser esperto e inteligente através do estudo e da leitura de livros. Mas somente podes ser sábio por reconhecerem o que vem de dentro. Porque a alma sabe tudo. Nós só temos que quebrar a barreira entre a mente consciente e a mente subconsciente. Nós fazemos isso através do desenvolvimento e confiança em nossa intenção, que é nosso guia interior. Nós também podemos acessar os mundos internos da mente. Onde podemos descobrir e revelar o que realmente é a nossa proposta em vida. E aqui o comentário, pequeno trecho, escrevi na ação de terapia. Eu sou o paciente, originalmente em inglês, basicamente assim. Assim, eu resolvi incluir neste livro para achar muito relacionado o conteúdo abordado aqui. A saga dos nossos personagens está sempre a desenvolver e confiança em sua intuição. Vem com os mundos internamente para melhorar a mente de seu propósito de vida. Aqui a preencação é bem literal, como já você conhece isso. A sutileza de uma amizade. Essa aqui está bem direta com a tal coletânea. Sempre que a vejo, sinto-me como a lua, brilhando com a luz do sol. Radiante como a aurora, ela é minha querida e amada amiga que me dá razão para viver. Ao mirar em seus olhos, percebo a gentileza em seu olhar, que comprasa todos que nos cercam. Trazendo felicidade nos momentos mais tristes, confortando quando já não sentia esperança. Sua forma sutil e amiga de falar conquista todos ao seu redor. Cada vez que a vejo, mais sou conquistado por ela. Cada vez mais respira a nossa amizade. Sem ela, não mais sei viver. A paixão desperta cada vez mais forte, sempre que estou com ela. E pensar que tudo começou com a sutileza de uma amizade. Esse poema, também escrito há muito tempo atrás, foi a base para a coletânea que mencionei anteriormente. Esse poema aqui, especificamente, foi a base para as orações 17, Sofia, minha melhor amiga. E 18, a sutileza de Sofia, da coletânea de orações de Sofia. Basicamente aqui. Como eu disse anteriormente, o meu estilo de poesia é muito semelhante de oração. A diferença é apenas a música, não é só uma parcialidade celestial. Mas no fundo, a visão que eu tinha a escrever esses poemas, tempos atrás, é a mesma de quando eu escrevi a coletânea e as cartas de amor verdadeiro. Pois a amiga é idealizada. Ou seja, uma amiga perfeita com quem sempre sonhei. Mensagem aos católicos. Basicamente, essa parte é o Jesus que a minha verdade é a vida. Vamos deixar aqui. Para que vós leiais aqui. Bom, como aqui. Jesus é o caminho porque nos mostrou, através de sua conduta e dos seus ensinamentos, a necessidade de sermos bondosos e buscar incensentemente, praticar o amor, a bondade e o perdão. É a verdade porque não teve medo de criticar os poderosos, defendia a justiça, igualdade e o amor e buscava ajudar os oprimidos. Além, é claro, de não usar a mentira, valendo sempre a verdade. É a vida porque nesses termos a vida plena. Ou seja, quando perdoamos, amamos nossos inimigos, estamos fazendo um bem a nós mesmos, aumentando nossa paz e saúde. Ou seja, a verdadeira vida feliz é aquela em que está contente com o que Deus nos dá e sabendo apreciar aquilo que sempre está ali como só o ar. Basicamente, eu falei do Jesus que é a minha verdade e a vida sem recorrer à doutrina da igreja, basicamente. E simplesmente focando mais numa coisa mais genérica que sirva para todo mundo. Eu até digo aqui, olha. Agora, para vós que não sois católicos, eu sei que estás a ler também. Mesmo que não acreditei em Jesus, que ele seja apenas um personagem fictício. Muita gente diz que é um personagem fictício, né? Isso não tira a validade do ensinamento. Poder-se remover seu nome se quiser. Pois isso não é apenas seu ensinamento, mas de todas as pessoas boas que já passaram por este mundo. Sejam elas reais ou fictícias. Fictícias como no De Animes Gosto eu falo dos cristos ficcionais, dos desenhos animados. Ou seja, ficcional, fictício. Ou seja, o grande ensinamento aqui é sermos pessoas bondosas, mas com as outras sermos justos, misericordiosos, bem como ajudar a quem precisa. Ou seja, nesse sentido que eu digo dos cristos ficcionais. Os cristos ficcionais são assim, né? Não são os que vão salvar a nossa alma nem levar para o céu, mas nos ajudam a ser pessoas bondosas. Será sempre minha amada, cárter aos meus sonhos. Aqui, basicamente, aqui é a tradução da mensagem que eu vou colocar no blog por ocasião do São Valentim, né? E o São Valentim está se aproximando também agora, né? Aqui. Considerações finais Sonhos é um livro de fantasia católica, bem como de teosofia e espiritualidade, que aborda sistemas sob a ótica de um personagem autista e esquizofrênico e encontra em sua fé a força para seguir em frente. A influência católica do personagem mistura-se às suas enfermidades, dando especial toque de fantasia ensinando valores espirituais da sabedoria divina. Por isso que eu digo teosofia e sabedoria divina, né? Ao todo, a parte principal contém três histórias chamadas sonhos, que focam em grande parte nos sonhos do personagem. Além do qual, encontram-se um conteúdo extra contendo textos anteriormente publicados no blog, bem como outros inéditos. Tais conteúdos vão desde poesias até mesmo explanações. Tal livro contém duas parábolas também espiritual, do cuidado com a virtude, que está lá nos três sonhos, e a parábola do porquinho, já conhecida do blog. Todas as três histórias são seguidas de explicação do autor, de modo que se possa perceber com mais clareza seus ensinamentos. Ou seja, o conteúdo extra não é seguido de explicação, mas às vezes pode ter uma explicação. Ou seja, não necessariamente tem, mas algumas tem. O livro também estimula a reflexão para o leitor de modo extrair o sentido espiritual e prático para detrás das alegorias. É basicamente isso, todos os meus livros são assim, as alegorias têm um sentido oculto para descobrir, que é o que realmente vale. É de grande valia não só para as pessoas que convivem com as tais enfermidades, como também para aqueles que querem entender como funciona a mente dessas pessoas. Além disso, serve principalmente para se perceber como a fé espiritualidade pode ser usada para melhor bem viver. Além da clareza mostrar como determinados temas podem ser explorados e questionados filosoficamente, chegando a conclusões ímpares que ajudam muito na forma como cada um individualmente pensa e vive o seu propósito divino. Sobre o autor aqui, William Menezes Freire, escritório independente de nomes do KDP, basicamente. Seu livro de fantasia e poesia leva os leitores a refletir sobre o mundo em que vivemos. Desta vez, a partir de personagens, morre o mundo e suas ficções. Seu livro de poesia e teosofia leva os leitores a refletir sobre o mundo em que vivemos. Suas coletâneas de orações compostas pelo próprio autor conduz a reflexão. E mostra como é importante fazer as orações com empenho e meditando suas palavras e cada um de nós possui potencial para criar as mais belas orações. Basicamente, eu tenho os livros em português, espanhol, italiano, francês e inglês. Inglês, tem o The Animes Gospel, que é somente inglês. Em italiano, tem a coleção de pregueira, a Chiara de Assis, que é somente italiano. Em espanhol, tem o Universo em Coenze, que é somente espanhol. Em francês, eu tenho menos e acredito que não tem nenhum exclusivamente em francês. E em português, tenho vários também, que é só em português e tem outro. Além de exceto, o blog conta com vídeos de unbox do paperback, como este vídeo aqui. Dicas de aprendizado de idiomas. Aprende idiomas com música, aprende idiomas com filmes e tem learn language with songs. Aprende idiomas com livros e aprende idiomas com música. E tem learn language with songs. E a atualização para aprender idiomas com música. Learn language with books, eu acho que é a atualização de books. Basicamente, dicas de música, desenho. Eu coloco basicamente dicas de desenho lá no Facebook também. Facebook.com.br William W39 Instagram é William Freitas 4452 Um dos vídeos que se destacam aqui no meu YouTube, que é... Basta pesquisar o YouTube.com, acho que é barra William W39 É a foto da Xana. Como conhece o escritor William Menezes Freitas como escrevo? Eles conhecem o que eu apresento ao meu rosto, porque aqui eu estou mostrando o livro. No meu perfil LinkedIn pode ver as notas finais do técnico, do bacharel em direito e os cursos que eu fiz lá pelo LinkedIn Learning, os skills lá do LinkedIn. E aqui o blog, nerdivineconnection.blogspot.com. Conexion com X, hein? Conexion, né? Podeis conferir a minha página do autor no Amazon. Ela varia conforme o idioma, né? My Books Worldwide é o posto onde eu coloco onde vende os revendedores da distribuição estendida, books, depositores, sacos, check-a-lodge. Basicamente, o blog também possui vídeos nas cinco línguas também, mas não todos os vídeos, nem todos estão nas linhas. Todas as línguas, né? No blog também é possível escutar gratuitamente o livro A Universo em Quentos, narrado pelo próprio autor, que também, assim como este, possui explicações ao final, com a chamada de moral da história. Moral da história. Ou seja, A Universo em Quentos, áudio livro completo. Eu coloquei o áudio livro narrado por mim, ou seja, eu mesmo narrei em casa. É um áudio livro simples, tem alguns sons de fundo, por isso ele não foi para o ACX. Ele estava gratuito no blog. E aqui o índice, basicamente aqui. Então foram os três vídeos, basicamente aqui a capa. E voltamos mais para aqui, que eu acredito que temos um pouco mais de tempo, a real dimensão da fantasia. Fantasia é aceder a outras realidades, conhecer a história de seres do mais além. Em outras palavras, fantasia é a manifestação da personalidade e valores morais, bem como outros elementos que constituem a individualidade do escritor. Através da fé operam coisas grandiosas. Coisas é porque é duplografia, coisas ou coisas, biscoito ou biscoito, basicamente assim. Louça e loiça, né? O autor usa de seu poder de criação para fazer nascer o mundo e seus personagens, além de lhes dirigir a sorte. No sentido, ao exposto, o autor é o deus dos seus personagens e do mundo criado. Assim, tal mundo e esse característico mesmo refletem as de seu autor. Tendo em conta isso, como já havéis observado, eu entendo tratar os meus mundos e personagens como eu gostaria de ser tratado pelo Criador. Basicamente, é a questão do trato aos demais como queres que te trate. É, basicamente assim. Aqui, da questão da professora Rosana, né? Frequentemente, eu sonhava estar frequentando o curso da professora Rosana, que se tratava de como usar a religiosidade e a espiritualidade para ter uma vida melhor e com mais paz. Nele, eu aprendia bastante coisas a respeito de religião e a espiritualidade e como isso se liga à nossa vida aqui na Terra. A professora Rosana sempre é muito bem recebida por seus alunos. Ela é muito gentil, meio que amável. Seu curso é o melhor e mais querido de todo o plano espiritual. Ela é muito sábia, mas também muito humilde. Ela é alguém muito importante, mas também muito simples. Posso dizer que aprendi muito nesse curso, bem como tenho um carinho muito grande pela professora e consegui muitos amigos. Em uma comparação com a catequese católica, o curso da Rosana seria com uma perseverança. Um curso não obrigatório, mas que as pessoas fazem para aprender mais sobre o divino. Algumas pessoas creem que os sonhos são mensais de Deus. Outros creem que são um produto do nosso subconsciente. Seja ele o que for, eu sempre mencionava essa Rosana sem saber por que esse era o nome da professora. Até que depois eu escutei uma das minhas músicas favoritas, novamente, e descobri de onde veio o nome. A música é Rosana, interpretada para Chelsea Bay. Assim, o H tem som de E, como no inglês. Aquela que é do Rio Song, mas eu gosto da interpretação da Chelsea Bay, né? Eu escuto essa música desde muitos anos, como você pode ver isso pela data da postagem do vídeo. Fiz com ela algumas fotos paisais no YouTube. Eu acredito que é de 2012 o vídeo que eu fiz no canal YouTube, né? Tem esse e tem o outro com outras músicas. Eu fazia vídeos com fotos, né? Naquela época. Assim, independente se é mensagem de Deus ou criação do subconsciente, eu tenho a certeza que o nome da professora veio dessa música. E também creio que sua personalidade e conhecimento do divino também veio da minha fé e amor por essa música durante vários anos. Através da música, então, sintonia com o divino em nossos corações. Bom, caso os vozes estejais vendo este vídeo antes do 2 e 3, nos vídeos 2 e 3 eu mostrei realmente os sonhos em si. Amigos no Baixo Céu. Voltamos aqui. O Mundo do Céu Cinza. O Rádio. Aqui, olha. Aqui, né? A história aqui. Vamos ver. Deixemos detalhes para lá. Estás curioso para saber mais sobre a escola. A escola catequese parece um mini campo, pois é uma parte teórica e prática. O curso da professora Rosana é muito popular, pois é muito bom e equivale a uma perseverança. É ensinado o básico da espiritualidade como aplicar na prática outras palavras, como usar as religiões e a espiritualidade para melhor bem viver. A professora Rosana é muito gentil e aclamada lá. Às vezes parece uma princesa com um cãozinho, outras vezes com um simples catequista. O seu curso deve ser concluído antes de passar por equivalente a crisma. Este é muito puxado e por isso as pessoas que estão nele aclamam a professora Rosana, porque sentem falta do ritmo carinhoso, tranquilo e gentil e convidativo que é o seu curso. Ou seja, o curso que equivale a crisma é muito puxado. Está vendo aqui? Ele também se conclui e é dado nos centros universitários. E o interessante aqui é como a troca de sala e dificuldade de encontrar a sala seguinte. É grande, né? É assim. O quarto é usado para transporte até a escola, bem como a realidade paralela, localizando o plano espiritual. Os guias para alertar dos perigos, os serviços da escola. E acessos à realidade paralela, se não acidentais, gerando um imortal e um imortal, basicamente assim. E a esto está, a professora Rosana está nessa parte, muito mais que uma escola, o capítulo 8. Voltamos muito para cá e falamos nos outros vídeos. Três vídeos, basicamente, dessa vez. E esta aqui em inglês é uma frase que eu escrevi em 2011. Em 2011, em português seria. E se as portas estão abertas, eles vêm. Se as portas estão fechadas, eles pensam. Se as portas não existem, eles não vêm nem pensam, eles já estão aqui. Basicamente seria isso, né? Sonhos, William Menezes Freitas. Aqui a capa, bem bonita. Basicamente, sonhos aqui mostra o céu. Esta capa está bem adequada. E com o nome aqui em cima, normalmente o nome é embaixo. Aqui o lado, podeis ver que este aqui tem escrito o nome sonhos. Está um pouquinho... Pronto, aqui sonhos aqui do lado. Por quê? Porque este aqui é mais grosso. Tem 211 páginas. Aqui é 211 páginas. Aqui a capa, sim. E agora tem um QR Code que eu ainda não experimentei para que serve. O ISBN, o registro, basicamente assim. Muitas graças por haver mirado este vídeo. E os outros três, assim. Muitas graças pelo blog. Eu quero agradecer. Je voudrais vos remercier, les personnes de la France, por acheter mon livre. E je suis très content de pouvoir avoir vos lector. Já esqueci o que eu ia dizer, basicamente. Eu quero dizer, basicamente, que I'm very happy for people of France than looking to my books. Actually, people of France looking more to my books. But actually, the blog. The blog has readers from all around the world. Some countries that I live in, even though they exist. So, thank you very much for all readers of the blog. Thank you very much for all the people here listening and watching this video. Muitas graças a todos por que estais a mirar o meu trabalho. E graças a milha, a tutela persona que mirando o meu trabalho, que mirando o meu lavoro. Sono multilinguais para não misturar, basicamente. Thank you very much. Don't forget to subscribe. Subscribe. You can subscribe to the YouTube. This channel. To see a notification. Pode seguir o blog. Innerdivineconnest.blogspot.com Basicamente, o livro tem aqui. Eu posso mostrar aqui. Innerdivineconnest.blogspot.com Basicamente. LinkedIn. Lá, William Minas e Freitas. Facebook, William W39. Facebook.com.br William W39. Instagram. Arroba William Face 4452. Temos canal no Telegram também. E tem o Pinterest. Agora tem o Pinterest. Podeis cercar lá. E tem as fotos dos livros. Lá, os pins. Acredito que é o William W39 também. Acredito. Depois podeis encontrar pelos livros. E o V Contate Continuativo. Vk.com.br William W39. Muitas graças. E espero que vós gosteis deste livro. Espero que ele ajude e tenha deixado claro. Basicamente, eu falo muito assunto de desenho, música, Jesus, religiões. Mas o intuito, como está expresso neste livro, é o tratamento de doenças. Porque eu acredito que a ciência divina, ou seja, a espiritualidade, é uma forma de tratar doenças. Ou seja, o perdão, misericórdia, a leitura, a música, trata a alma. Ou seja, o corpo como um todo. Não só o corpo físico, mas a alma. Basicamente assim. Muitas graças. E Pai. Mesmerismos. Obrigado.